MECIE MECIE FAMÍLIA DE QUE FALA O PRODADOR DE NOTÍCIAS Atenção é o produtor de notícias PGR SIC abafa processo crime contra a antiga esposa de Davide Mendes e ex-diretora do PPC Malange e a sua turma Angola representa 31% do indevidamento continente para com a China Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você E a família, segundo escreva aqui o site, o Lio Pasta News, é isto mesmo PGR abafa processo crime contra a antiga esposa de Davide Mendes e ex-diretora do PPC Malange e a sua turma A PGR junto ao SIC na província de Malange tem estado a sonegar um processo que envolve funcionários dos sênios do PPC Mais concretamente na direção regional do Norte Os remontam nos anos 2010, quando um conjunto de pequenos empresários Recorreram à direção regional do Norte do PPC para solicitação de financiamento O grupo de senhoras identificadas apenas como peixeiras Foram confrontadas com uma condicionamento por parte do grupo de funcionários que Em concluo, com uma outra peixeira identificada apenas como Dona Antônia E a consta da queixa crime, um conjunto de irregularidades cometida pelo grupo Que é comandado pela ex-diretora regional Hilda Silva A TCP, que é a boneca, o coadjuvando pelas colaboradoras Maria Eugênia Associação TCP, Linda Atual, subdiretora regional Norte E Celestina Alberto Candila, ex-gerente de Malange e atual gestora numa agência situada no bairro Ramiro De acordo com as fontes do Lúcio Pasta News Maria Efigênia tem mandado de captura assinado pela PGR Malange desde a primeira semana de junho E que no dia em que o SIC montou a operação para sua detenção A mesma conseguiu fugir para Luanda Onde pediu a intervenção de elementos do DNAP para o cancelamento da operação A queixa crime substanciou-se, de facto, as peixeiras nunca terem sido acesso a qualquer valor monetário E que apenas recebiam mercadorias para comercializarem O grupo pede encarecidamente da parte do BPC a presença de todas as funcionárias E todas as intermediárias, Dona Antônia, para assumirem o devido junto ao BPC Uma colaboradora que pediu anonimato confidenciou que o grupo da ex-diretora da Hilda Silva A TCP Boneca fez fortuna em cumprindo as regras internas das instituições E não compreende como que até o momento não efetuaram a detenção da Maria Efigênia Isso é Angola, mano Fonte Lúcio Pasta News Agora ainda o Lúcio Pasta News acrescenta aqui também que Angola representa 31% do endividamento do continente com a China Angola representa o endividamento do continente africano com a China E 41% de todo o serviço de dívida africana e credores oficiais chineses deste ano Segundo diferentes níveis Segundo a Lusa, o nosso país tentou negociar o reembolso de 6 bilhões de dólares Mas escapou a complexidade A 10 segundos, o Fundo Monetário Internacional FMI Angola classifica o trecho do banco de importação e exportação da China Que é a Xinbank, né Mas também do Banco de Desenvolvimento da China concedido a Sonangolo Os bancos chineses não cedem as conchas Porque se os conciliadores com um devedor podem abrir um precedente Ou precedentes que ameaçará toda a sua carteira de carteira E a crédito exigiu uma analista de Sinossori Corretora que trabalha com grandes credores chineses Taxa mais anulação definitivamente estava fora de questão Apontou Pequim Recusou participar de todos os esforços para conceder o alívio da dívida pública Dos países africanos Até chegar ao acordo em novembro Durante uma reunião dos países do G20 na Arábia Saudita Os países do G20 já tinham suspendido em 2020 o serviço da dívida De 73 países africanos, incluindo cerca de 40 em África Fonte O site Liu o Pasta News, né Família O vídeo de hoje foi esse Se você gostou, é só bem o que fazer Se inscreva no canal Ative as notificações, partilhe o vídeo Comentem porque isso é uma notícia Se você não sabia saber por de nós Então é notícia A nossa campanha para aprender a família de sonho Para aprender a família neta A família de ela continua Os nossos contatos para a parceria de divulgação e anúncia Estão na descrição do nosso vídeo Escreva a opinião que é muito importante Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo